A CIDADE NO BRASIL Em águas revoltas, tive medo e vacilei Apavorado e perdido, simplesmente parei Em águas revoltas, meus erros enxerguei Será que ainda tenho tempo, ainda consigo vencer? Em águas revoltas, com uma coragem criei Revendo os conceitos, bem mais forte me tornei Em águas revoltas, novos bons eu busquei Percebi que ainda podia apenas acreditar Em águas revoltas, maiores planos eu tracei Pra mim, a hora de renovar, eu recomecei Assim, águas revoltas, meu Deus, eu me encontrei Aqui não temos nada E assim eu viverei, enfim Em águas revoltas, meu Deus, eu me encontrei Em águas revoltas, tive medo e vacilei Apavorado e perdido, simplesmente parei Em águas revoltas, meus erros enxerguei Será que ainda tenho tempo, ainda consigo vencer? Em águas revoltas, meu Deus, eu me encontrei Em águas revoltas, meu Deus, eu me encontrei Aqui não temos nada E assim eu viverei, enfim Não temos mais nada E assim eu viverei, enfim E assim eu viverei até o fim Até o fim Até o fim E assim eu viverei E assim eu viverei E assim eu viverei